Eu sou do interior do Pernambuco e tenho seis irmãos, três mulheres e três homens. A mãe, ela sempre foi dona de casa e dá pra saber que se ela teve tanto menino, é porque ela não teve criação pra ajudar, né? Antigamente era assim mesmo. A mãe vai saindo, tendo vários filhos e não tem aquela noção, aquele cuidado, incentivar o filho de ensinar. E imagino que com seis filhos, ela não conseguia dar atenção pra todos eles e cuidar de todo mundo, cuidar de si, cuidar da casa. Então, eu não era muito próxima à mãe. E nessas que eu fui crescendo, a gente morava em um lote, meu pai construiu um pavimento, ia muita gente lá em casa, diverti, uns primos, até que teve um que começou a brincar comigo. Eu lembro que eu tinha uns três aninhos, quando ele desceu minha calcinha e tava tentando fazer coisa comigo. E eu disse pra ele parar, que senão eu ia contar pros meus irmãos. E ele ficou morrendo de medo e me deixou. Mas eu também lembro quando eu tava mais ou menos com uns oito, tinha um velho que frequentava a casa também, ele me encurralou na parede e se esfregou em mim também. E eu não sabia como reagir, nem sabia o que que tava acontecendo. Aí eu lembro quando eu tinha uns doze anos de idade, que tinha um primo com trinta anos. Ele é meu primo até hoje, né? Sangue. Que ele ficava falando que largaria a mulher dele pra casar comigo. Que ele gostava de mim. Eu não gostava dessas brincadeiras, não. E eu contei pra mãe, mas ela não fez caso, não. Não deu importância nenhuma. Acho que naquele momento ali, com tanta gente, tem que sustentar tanta gente. Quem tivesse que sair de casa, quem casasse primeiro, pra minha mãe era bom, né? Que era menos um pra ela cuidar. Era esse o pensamento dentro de casa. Então, essas coisas, essa falta de ter valores, ter princípio, ter uma educação, ter um bom diálogo dentro de casa, é importante. Pra gente poder saber o que que a gente faz. Até que um dia eu saí com meu irmão. A gente bebeu muito, 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 muito mesmo. E eu cheguei bêbada. E eu acordei com aquele primo, transando comigo. Assim, em cima de mim. E eu acordei, fiquei muito triste. E tava cheio de sangue, assim. E eu não sabia o que que tinha acontecido. Eu não tinha educação nenhuma sexual. E depois disso, eu decidi que não ia importar mais com a minha vida. E todo mundo, eu saía, eu queria pegar e beijar. E eu não tava mais nem aí pra nada. Pra nada mesmo. E eu comecei a namorar um caboclo lá. E com o tempo, a minha irmã deixou o ex dela. E todo mundo começou a botar pilha pra ver se eu tinha coragem de ficar com ele. E de tanto, minhas amigas ficavam falando, falando. Larguei meu namorado. Olha a mentalidade fraca da menina. Eu larguei o menino que eu tava pra ficar com o ex e minha irmã. E a gente ficou junto. E foi uma briga muito grande dentro de casa, né? Porque minha mãe defendeu minha irmã, claro. E aí, eu comecei a ficar sério com ele. E aí, eu mudei pra dentro da casa dele. E foi um inferno. Porque a mãe dele e a irmã dele ficavam se metendo no relacionamento. Falavam muita coisa pesada pra mim. Eu tinha que engolir tudo. E eu não tinha como voltar pra casa da mãe. E eu não sabia pra onde ir nem com o que fazer. E com muito custo, sabe? Eu comecei a sentir falta do meu ex. Eu comecei a me perder mesmo na vida. Foi tudo muito difícil. Um relacionamento muito complicado. Até que o tempo foi passando. A gente foi amadurecendo. E decidimos que a gente ia morar sozinha. Nós dois. Hoje eu tô com ele ainda. Se você me perguntar se eu sou feliz. Feliz, feliz. Eu não sou não. Assim, eu vivo a vida como tem que ser. Mas, sinto que tá tudo errado. Sinto que fiz tudo errado. E me dá muita dor no coração. Porque eu sinto também que eu não tenho muito pra onde ir. E eu quero dizer que, muitas das vezes, que falta, independente se a mulher tem 10, 15 filhos, a importância de mostrar o valor, de mostrar os princípios, de incentivar o filho a trabalhar, a ser dondo do nariz, a não invadir o espaço e a privacidade do irmão, do amigo. Sabe? Um amor. É muito importante. Foi uma coisa que eu não tive. E hoje parece que eu vivo a minha vida porque eu existo. Porque, pra mim, eu só tento ser feliz e realizar os meus sonhos. mas eu vivo em prol do homem e busco ser feliz assim. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Por que eu trouxe essa história aqui pra vocês? É muito importante a gente sempre olhar a raiz do problema, né? Muitas mulheres hoje, já com 50 anos de idade, eu uso essa idade porque, de hoje pra 50 anos atrás, a gente tem uma evolução extrema da internet, do smartphone, de tantas coisas, que é um pouco difícil você... É um pouco não, é muito difícil você olhar pra uma pessoa dessa idade que tá na vida que tá hoje e julgar. E simplesmente culpar a pessoa por estar ali, por ser daquele jeito. Quando você olha pra raiz do problema, onde ela veio, onde ela foi criada, qual o ambiente familiar, como era dentro da casa dessa pessoa, onde essa pessoa estudou, qual tipo de relacionamento ela tinha com o pai ou com a mãe, a pessoa, ela cresce sem valor, ela cresce sem princípios, ela cresce apenas tentando ser feliz com o que consegue, tirando vantagem, tirando casquinha onde quer que ela vá. E acaba sendo infeliz com tudo isso, porque muitas das vezes não sabe falar não pra uma coisa boa, mas que prejudica, que dói, que machuca, e tá sempre aberta ao sim, sim, sim. Todo mundo vem, tira uma casquinha, machuca, fala o que quer, xinga, humilha, e essa pessoa ainda se sente culpada de estar na zona que ela tá. Então é muito complexo a gente falar sobre a vida de uma pessoa ou mudar a cabeça de uma pessoa que sofreu tanto na vida, que nunca teve um apoio principalmente da mãe ou do pai, ou de querer que essa pessoa seja perfeita, seja maravilhosa, ou tenha uma estrutura psicológica, emocional, pra conseguir sustentar uma família e ser feliz. Ela acaba atraindo aquilo que ela é. E o que ela de fato é? O que de fato então ela vai atrair? Então, Paula, como que eu faço pra ser feliz? Como que eu faço pra atrair pessoas felizes? Ah, eu tenho que culpar a minha mãe? Não, eu acredito que o primeiro passo é você se colocar nesse lugar, fazer uma análise de si e entender a sua mãe. Entender que ela dançou o que a vida tocou e que você não precisa ser igual a ela. Você pode fazer as suas escolhas, você pode mudar o seu caminho. Você pode fazer uma constelação familiar, pra quem não sabe, é um tipo de terapia, que você vai falar do seu passado, você vai falar da sua infância, você vai curar. Porque muitas das vezes a gente reage de acordo com o que a gente era na nossa infância. Mas como assim, Paula? Eu não sou mais criança. É inconsciente. É lá dentro do seu psicológico. Você tá amarrado a coisas e a situações que você passou quando você tinha 4, 5, 7 anos de idade. E você não sabe o porquê você age daquele jeito, quando na verdade não é nem você que tá agindo, é o seu subconsciente que tá agindo de acordo com aquela defesa que você criou quando você ainda era pequenininha. Pra você entender um pouco mais sobre isso, leia sobre constelação familiar, entenda sobre esse assunto que você vai descobrir, você vai virar uma chave dentro de você, incrível. Tá bom? Deixe nos comentários se já passou por isso, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.